Em fevereiro de 2022 foi entregue a ordem de serviço e a assinatura do contrato de construção para o DEC da Beira Rio nos fundos do Casaril da Rua Lauro Miller. A obra é executada pela Araújo Construções no valor de mais de 1 milhão e 300 mil reais, com prazo de execução de três meses, ou seja, em maio do ano passado. Mas a obra vem sofrendo diversos problemas quanto à conclusão. A primeira justificativa dada pela Secretaria de Urbanismo era devido à enchente de maio de 2022. O DEC será construído sobre as armações de concreto nos fundos do Casaril com vista para o Rio Tubarão, desde a Praça Centenário, conhecida como Praça do Chafariz, até a Praça Orlando Francalassi. A obra será viabilizada com recursos do município e também emenda parlamentar do então deputado estadual Felipe Estevam. A expectativa é que o local se torne um novo ponto turístico e também de encontro de amigos e familiares. De Tubarão, Isadora Zarbato, para a UNITV.